Lá, 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 lá! Igreja nova! Lá, 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 lá! Não vou ouvir, não ver aqui, não vou caralho! Igreja nova! Mas alocardes para o Silvestre e para Eduardo, seja por favor! Para passar a casa agora aqui com toda a força e darmos uma granta. Mas por favor, deixe o Silvestre aqui em cima, sabe? Então é assim, eu chamo o Silvestre porque isto é um clássico, ok? É um clássico que ele vai ajudar a cantar, está bem? Silvestre é o que pensa e depois tu o acompanhas. Parabéns, Carlos Lobos, foi desluído! Silvestre é o que pensa e depois tu o acompanhas. Eu não sei onde eu vou, mas eu sei onde eu vou. Eu não sei onde eu vou, mas eu sei onde eu vou. Sanaeu quando eu estiante e me amarrar em cima, Bruitê queモ que eu estou de находится, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí